Artigo 6º, o princípio deverá adotar em suas ações o disposto do parágrafo 7º do artigo 10º do decreto de lei de número 200 barra 1967, justificativo. O parágrafo 7º do artigo 10º do decreto de lei de número 200 de 1997 diz que para, melhor, diz com desincubir-se das tarefas de planejamento, condenação, supervisão e controle e com o objetivo de impedir o crescimento desordenado da máquina administrativa, a administração procurará desobrigar-se da realização material de tarefas executivas, recomendando, sempre que é possível, a execução direta, mediante contrato deste que exista, na área de iniciativa privada, suficientemente desenvolvida e capacitada a desempenhar os encargos em extinção de 1927, em exibição, escuro. 1927 de emergência de 2014. O que vocês não vêm ainda para ter que mudar a lei?